Alô rapaziada, aqui quem fala é o sambista Boca Nervosa, eu vim aqui pra defender o samba genuíno brasileiro Que tinha o Mané na televisão falando mal do samba, aqui vai a resposta pra ele Lava a boca pra falar do samba Mané, e diz faz esse mal entendido O samba é um som brasileiro, famoso no mundo, é nosso, é genuíno É puro despeito, dizem que o samba é coisa de bandido Lava a boca, lava a boca pra falar do samba Mané, e diz faz esse mal entendido O samba é um som brasileiro, famoso no mundo, é nosso, é genuíno É puro despeito, dizem que o samba é coisa de bandido Aí ó, coisa de bandido, é divulgação do seu sol sertanejo Só toca na rádio se for por dinheiro, não é coisa pouca, é de caminhão Vocês se plantaram, já vai a propina, viciaram a mídia De onde que vem o dinheiro, caipira, será que não é fruto da corrupção? O samba é do povo, produto que nasce nas comunidades Cantado nos bares de toda cidade, se alasta e ganha, o mundo é a nação O som do batuque já mexe com a mente, é contagiante Já vira sucesso em pouco instante, sem gastar na mídia Se quer um tostão, vai vacilão, lava a boca pra falar do samba Mané É, lava a boca, lava a boca, lava a boca pra falar do samba Mané E diz faz esse mal entendido O samba é um som brasileiro É nosso, é genuíno O samba é um som brasileiro O mundo nacional é genuíno, meu irmão Se liga